No registro, o paciente narra que foi submetido a uma cirurgia no braço e diz que o abuso teria sido cometido por um funcionário da unidade em uma sala de recuperação após o procedimento. O homem disse que estava na sala de repouso por estar sedado por conta da cirurgia e no local apareceu um rapaz moreno aparentando ser jovem e usando um jaleco verde. A vítima alega que o rapaz tocou em suas partes íntimas e cometeu o crime e disse ainda que estava consciente durante o abuso, mas que não tinha forças para parar a ação. O paciente afirmou ainda na ocorrência que na quarta-feira durante a tarde, quando foi levado para o quarto, ele contou o que havia acontecido às enfermeiras, que ligaram imediatamente para a polícia militar. Uma viatura foi enviada ao hospital e os militares orientaram o homem a registrar a ocorrência na delegacia. O Hospital Evangelico disse, através de nota, que por se tratar de denúncia grave, o hospital instalou comissão interna de sindicância para apurar o caso, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório.